Como foi o pré-natal do Francisco e o que você fez de diferente em relação ao planejamento para esse segundo filho? Bom, descobri que eu estava grávida, já assim no primeiro dia de atraso, e aí já deu aquela batedeira assim no coração, falei, meu Deus, é agora a minha nova chance e é isso que eu quero fazer, quero lutar pelo meu parto normal. Aí, uma semana depois, eu vi no Facebook você falando sobre o curso, né? E assim, conversando com o meu esposo, na hora a gente falou, vamos fazer esse curso para a gente já começar a estudar. E para ter assim, porque eu pensava assim, eu tenho que estudar, mas eu não sei a fonte do conhecimento, aonde que eu vou pegar essas informações, né? E assim, comecei a estudar, comecei a assistir todas as aulas, isso já aproveitando o comecinho assim da gestação, que eu estava passando bem mal, ficava deitada o dia todo. E aí, o meu pré-natal, eu comecei a fazer com uma médica do meu convênio, aqui eu moro em Paulínia, aqui em Paulínia. Mas assim, eu não pretendia seguir adiante, foi só porque eu já estava acompanhando com ela, fiz duas consultas e aí eu decidi que eu iria continuar o pré-natal pelo convênio, mas que eu iria procurar outro médico que pelo menos tivesse um viés, assim, do parto, pelo menos parto vaginal, né? E aí eu encontrei uma médica que atende na Policlínica aqui da Unicamp e eu fiz pré-natal com ela, desde as, acho que das 14 semanas até o final. Uma médica assim, nunca conversamos sobre o parto, mas assim, ela fez um acompanhamento bem legal, assim, sabe? Ela era médica de alto risco, então ela, assim, eu não deixei de ser assistida por nada, assim, né? Tanto que a minha gestação, eu tinha medo de ter diabetes gestacional, porque a minha glicemia bateu nos 88, no primeiro exame que eu fiz, mas por fim que correu tudo normal, minha curva glicêmica deu ótima, meus ultrassons estavam perfeitos, ele sempre dava percentil 50, assim como o meu primeiro filho. Líquido sempre ok, tudo ótimo, e seguiu ótimo até o final, né? Com ela que eu fiz o acompanhamento até o final. Aí eu comecei a ter, assim, a pensar, ah, e se eu tiver um parto domiciliar, né? Já pensei, ah, já que eu quero ter um parto normal, eu fui mais além, porque não tem em casa esse bebê, né? Já que eu tinha passado por poucas e boas no hospital, eu tava, assim, com medo de ir pro hospital, e falei, ah, vamos procurar uma equipe. Encontrei uma doula maravilhosa, assim, que foi um encontro de almas, sabe? Ela é, parece que eu ganhei um filho e mais uma pessoa da família, assim, porque... Ah, é incrível ter doula, gente. Tenham doula, tenham. Qual é o nome dela? A Valentini. Valentini Casin. E aí eu contratei a doula, a gente começou a conversar, ela me ajudou a encontrar uma equipe que atendia a parte domiciliar. Assim, uma das equipes mais competentes aqui, que tinham aqui na região, a gente, conversei com elas, conheci maravilhosas também, e, assim, a gente tava tudo combinado, ó, gestação de baixo risco, né? Se for, até o final, aí tá liberado pra ter o parto domiciliar. E seguimos nessa expectativa até o final. Então, se tiver tudo bem, eu vou ter meu parto domiciliar. E, bom, foi isso. Eu continuo contando? Sim, sim. Não, então, mas só tentava comentar uma coisa. Tô vendo que o Frederico falou, que Frederico é seu marido, né? É, meu marido. Ele falou, minha esposa maravilhosa, que eu falei, então é ele. Enquanto é importante também ter uma pessoa que apoia, né? Que continua apoiando, tá aqui, inclusive, te apoiando. Eu imagino que esse é um ponto, né? Você citou, então, ter feito um curso online pra aprender, ter encontrado uma doula, né? Fala, então, do apoio do seu marido também nessas escolhas, que eu acho que é interessante falar esse ponto. Ah, eu vou puxar o saco dele, claro, né? Ele foi, assim, maravilhoso. Me apoiou em todas as decisões. O meu primeiro filho, a gente não sabia direito o que fazer. Então, quando eu fiquei grávida do Francisco, ele também falou assim, olha, eu sei o que eu preciso fazer diferente, né? Apoiar, ouvir e tá ali, porque ele não pode passar por isso por mim, né? Ele pode assumir o papel dele enquanto pai, enquanto acompanhante. Então, assim, tudo que eu quis fazer, ele me apoiou. A gente foi em todos os encontros da equipe. E, assim, quando chegou o momento, ele... Eu confesso que até me surpreendeu, assim, porque eu não esperava tanto que ele mergulhasse tanto, assim, sabe? E foi desde os dias em claro que antecederam o parto até o final, sem dormir comigo, debaixo do chuveiro, me dando comida na boca, me dando água, fazendo massagem, chorando, tocando violão. Então, foi, assim, incrível, foi incrível. E, bom, ou seja, ele gestou junto, pariu junto, né? Da forma masculina de ser, né? Porque tem muita gente que esquece, às vezes, do acompanhante, do companheiro, do parceiro. Gente, eu digo profissional, né? Tem muito profissional que esquece que tem uma pessoa ali também, que também tem as suas ansiedades, suas dúvidas, suas inseguranças, né? Ou seja, o pré-natal, ele é algo a ser feito quando é um casal homem e mulher, tem casal, quando são duas mulheres, tem duas mulheres. Mas nós da espécie humana temos muito essa característica de ajudar, né? E de formar redes de ajuda, né? E o elo principal dessa fonte, dessa rede de apoio é o companheiro, a companheira, a pessoa que está ali, né? Então, por isso que eu falo, na sua forma masculina de ser, ele gestou e pariu também junto com você, né? No dia que eu descobri